O programa Caminho da Escola, que garante transporte escolar dos alunos que vivem em áreas rurais e também das crianças com deficiência que moram nas cidades, foi o tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Além dos ônibus, o Caminho da Escola também tem lanchas e bicicletas que facilitam o acesso à escola. Só no meu governo, nós oferecemos transporte escolar de graça, seguro e confortável para mais de um milhão de crianças e jovens de todo o país. Nós repassamos, a fundo perdido, os recursos para os estados e as prefeituras comprarem quase 17 mil ônibus escolares. Esses ônibus, Luciano, estão ajudando a manter as nossas crianças na sala de aula. Somados aos financiamentos realizados no período do governo Lula e ao esforço dos estados e dos municípios, o Caminho da Escola atende hoje 1 milhão e 900 mil alunos. A maioria dessas crianças e desses jovens vive em comunidades do interior e em áreas rurais e frequenta escolas públicas nas cidades ou lá mesmo na área rural. Antes do caminho da escola, muitos desses alunos tinham de fazer longas caminhadas a pé ou eram transportados em veículos improvisados, sem nenhuma segurança. Nós sabemos que garantir o transporte escolar seguro e de qualidade é um passo importantíssimo para diminuir as diferenças de oportunidade, inclusive a diferença entre a educação da cidade e do campo. E aí